Oi, gente, boa tarde. Boa tarde, Tessila. Você tá bem? Ó, cumprimenta sim agora. Por enquanto. Por enquanto. Saudade, dá um abraço, né? Tirar uma casquinha, traçar um amigo, compartilhar carinho. A gente começou, mas não começamos muito bem. Peraí, deixa eu... Ai, vem cá, cabrinha. Ah, é, cadê? Cadê? Deixa eu arrumar aqui, é verdade. Rubem aí, sua homenagem, minha querida. Sempre. JK Seguros, continua funcionando. Na verdade, vocês não param em momento algum mesmo, com o momento de pandemia, com o confinamento. Vocês continuaram atendendo, como sempre fizeram, inclusive online, tirando todas as suas dúvidas, atendendo os clientes. Mas agora, que o comércio está voltando aos poucos, inclusive, vocês estão morando, por enquanto, restrito, né? É, por conta das exigências, né? A gente está dentro de confeccionário das 10h às 16h. Por enquanto, das 10h às 16h, mas fora das 16h, online, vai? Online, 100%. Pode ligar pra gente. Atendimento, tem equipe também, que ainda continua em home office, porque pra cumprir as exigências, a gente separou uma parte. Então, atendimento horário comercial. Vou te falar que eu conheço, conheci e conheço pessoas que, nesse momento, foram três meses, praticamente, né? Todo o Brasil inteiro fechado, literalmente. E tem muita gente que deixou de renovar seguro. Tem. Muita gente. Tem gente aqui, ou que achou que não estávamos, ou que deixou, tratou de corretor. Porque, no atual momento, achou que não precisava fazer seguro, e, nesse momento, tem que deixar o seguro. Exatamente. Me conta um pouquinho, vai da JK. Eu sei que a JK é uma empresa muito completa, até porque vocês têm uma equipe muito forte aqui. A equipe da JK é uma equipe muito competente. Eu digo isso até porque eu também sou cliente. Eu sou amigo da JK e sou cliente da JK. Meu carro, minha moto, são segurados aqui. Mas não se estende só carro e moto. Vai muito mais. Nada. Hoje a gente está completamente bem preparado para atender o seu seguro de vida, o seguro do seu comércio empresarial. Perfeito. No responsabilidade profissional. Você que é profissional liberal, que é advogado, que é médico, precisa, nesse momento, estar protegendo você e a sua família. São cliente da sua família, né? E outras pessoas podem, inclusive, tirar alguma ideia de como funciona a JK, através do site também, que é muito completo. Completo. Se você precisar de orçamento, tirar informação de produto. Meu, ali naquele, no site mesmo, você preenche seus dados automaticamente. Você vai para o profissional preparado daquele produto. Perfeito. Daquilo que você precisa e está alcanado. Se você precisa fazer um seguro novo, JK seguro. Se você quer fazer uma renovação, ah, eu não estou contente com quem está me atendendo, uma pessoa X, mas é quando eu precisei e aí não teve aquela... JK. Acontece também. Acontece. E olha, o mais legal, aqui não é porque a gente está em concessionária, não. A gente também atende você nos teus outros ramos. Se você tem a tua residência, você não tem seguro da tua residência nesse momento? Olha isso. Faz, tem assistência nesse momento. Toda a gente está em home office. Muito bom, é verdade. É verdade, perfeito. E esquece, às vezes você está em casa, está trabalhando, e assim, precisa, às vezes, de um atendimento para a tua casa, o residencial é... Não, JK você faz o seguro residencial, porque como eu falei, o home office está todo mundo trabalhando, seguro da sua empresa, de repente você agora vai começar a fazer viagens, porque agora está liberado, você precisa se locomover para desenvolver o teu negócio, sem problema nenhum, seguro viagem. Seguro viagem, tem mais uma diferença ao novo. As companhias seguradoras agora estão fazendo seguro. Se você está com a tua equipe em home office, o equipamento que você deixa para a tua equipe, tem cobertura. É mesmo? É. Que show. Eu estou vendo ali no folderzinho da JK, aquele telefone ali, é o que a gente vai divulgar? É esse mesmo. Pode ser o código 13-21-27-8100? Isso, e no 97600-5670. É o WhatsApp da JK. Olha, nesse filme, você pode deixar comentários, que eles retornam para você, mas se você quiser também, a JK tem aí a página no Instagram, no Facebook, ali no site. E sociais tem, e tudo. Exatamente. Ou seja... Em qualquer um desses três, se você consegue contato com a gente. Direto, vai ter sempre um oficinal da tua área, daquilo que você precisa para te atender, especializado no assunto. Não fiquem com dúvidas. Tirem todas as suas dúvidas. Priscila e a equipe da JK. Vem para a JK. Vamos observar com o modelo Uber? Ah, sim, por favor. Arruma no cabelo. Mas aquele cabelo, só a Uber mesmo. Só a Uber mesmo, né? Obrigado, Bri. Obrigada. Beijo. Beijo, gente. Tudo isso já está passando. Em breve vai acabar e a gente vai se abraçar. Combinado. Com a JK Seguros. Tchau, tchau. Beijo. Beijo.